Boa tarde pra você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você, a sua família toda, Deus abençoe. Ó, deixa eu falar uma coisa, sabe que hoje é aniversário do Rodolfo? É, hoje é aniversário do Rodolfo. Parabéns Rodolfo, Rodolfo está lá em Botucatu, não está aqui o Rodolfo, não está aqui, quem está aqui é Vivi, Rodolfo está de férias, está lá em Botucatu, com a dona Ana, com o seu Flávio, lá, então ó, será que ele está assistindo a gente? Rodolfo, se estiver assistindo a gente, manda um WhatsApp, manda um WhatsApp pra gente, se você estiver assistindo, não mandou, não mandou, acho que não está assistindo não, não mandou. Aqui ó, o Guilherme falou que você está assistindo a Xuxa, mas a Xuxa não passa hoje. Tá, tá assim ó, tô, 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 ó, Rodolfo, o Gilson que falou que você estava assistindo a Xuxa, mas não estava não, estava assistindo não. Aqui ó, parabéns Rodolfo, muito obrigado por todo o seu empenho, seu carinho, tudo que você faz aqui por nós da Rede Vida, né, todo mundo fala parabéns Rodolfo. Parabéns Rodolfo, parabéns Rodolfo. E a Vivi que está hoje dirigindo, fala Vivi, não, aí ó, lá do suíte, olha lá, todo mundo, olha lá, até o Curumim, Curumim falando, Rivaldo, você falou parabéns Rodolfo? Você gostou Rodolfo? Gostou da nossa homenagem pra você? Deixa eu ver se ele gostou, deixa eu ver se ele, não, não gostou não, quem manda, não, quem mandou foi a Joelma, mandou pra mim, agora não, a Joelma, deixa eu falar uma coisa pra você, então Deus abençoe Rodolfo, muito obrigado aí mesmo pelo seu empenho, Rodolfo, todo mundo conhece o Rodolfo, sabe o empenho dele em tudo que ele faz, pra sair tudo direitinho, pra sair tudo tão bonito, então muito obrigado, e ele é responsável aqui por vários programas aqui na Rede Vida, muito obrigado. E hoje é dia de São Lucas, dia de São Lucas, que é esse grande evangelista, que não conheceu Jesus, não, São Lucas não conheceu Jesus, mas quando não conheceu Jesus, assim, conversando com Jesus, mais apaixonado por Jesus, escreveu o evangelho, o que é justamente o evangelho de Lucas e atos dos apóstolos, e o porquê Lucas era médico, hoje também é dia do médico, então você, por favor, reze pelo seu médico hoje, não fique ligando pro seu médico pra pedir receita hoje, não, hoje não, você vai ligar pro seu médico pra rezar por ele, tá bom? Liga pra ele, fala, ó, tô ligando pra você pra dizer que rezei por você hoje, tá certo? Vamos rezar junto, rezar junto com você, com a sua família, coloque os seus pedidos nesse momento, e confia no poder e no amor de Deus, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje é dia da gente rezar contemplando os mistérios gloriosos. E o Rodolfo vai rezar? Ah, não acredito. E o primeiro mistério que nós vamos contemplar? A ressurreição de Jesus. E eu vou rezar com quem? Com o Rodolfo Zani. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, padre. Tudo bem? Ah, o Rodolfo. Olha que coisa, o Rodolfo não deixa um dia, gente. Até hoje, que é o aniversário dele, ele quer ficar com a gente. Rodolfo, seja bem-vindo, já que você está em Botucatu. Muito obrigado. Você viu todo mundo desejando feliz aniversário para você? Obrigado, eu vi, eu fiquei muito feliz, padre. Agradeço muito, eu fiquei muito feliz mesmo. E eu quero agradecer a todos vocês aí da Rede Vida, são meus amigos, pessoas que eu gosto muito. E nesse dia especial, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pelo dom da minha vida, né? E se Deus quiser, Deus me dê muita saúde. Rezar muito por todos vocês. Rezar pelos meus pais, pelo meu sobrinho João Pedro, pelo meu tio, por toda a minha família e todos os meus amigos. Muito obrigado. Olha, a gente está muito feliz por poder celebrar seu aniversário aqui. A gente fica muito feliz. Obrigado, padre. A gente fica muito feliz de ter você com a gente aqui. Isso é muito, muito bom mesmo. Muito bom. Não, viu? O Carlinho está falando para você trazer o bolo. A sorte que eu estou ouvindo do Carlinho é que a ligação está falhando, mas ele deve estar me xingando. Está, está, está sim, está verdade, está bom? Todo mundo que faz aniversário aqui, o Rodolfo compra um bolinho. E hoje ninguém compra um bolinho. Eu vou comemorar outro dia com todo mundo. Vou te falar, então reza com a gente. Gente, ó, me escuta só pelo telefone, não abaixa a televisão. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Pode deixar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ah, Rodolfo, muito obrigado, Deus abençoe você Deus abençoe a Dona Ana, o Sr. Flávio, o João Pedro Deus abençoe a todos Muito obrigado, obrigado por tudo, a todos vocês, muito obrigado Obrigado, todo mundo está mandando abraço para você aqui, a rede de vida inteira aqui, está vendo? Ó, no segundo mistério nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor Eu vou rezar esse segundo mistério com a Júlia de Jesus Moura A Júlia de Santa Luzia, em Minas Gerais Ô Júlia, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez Tudo bem com você, Júlia? Tudo bem, e com o Senhor, tudo bem? Eu também estou bem, estou bem sim Aqui, seja bem-vinda, viu Júlia, para a gente rezar Obrigada Me conta aqui, para quem nós vamos rezar esse terço? Eu vou rezar a intenção do Senhor Obrigado, bem De toda a minha família Muito obrigado Especialmente pela minha filha que está grávida Ótimo, ótimo Como é o nome dela? Márcia Júnia Moura Ah, aqui, vamos rezar E pela minha neta, né? Que me escreveu, Maria Clara Moura Isso Por toda a minha família Pela paz do mundo todo Então, então vamos rezar, Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Muito obrigado, Júlia Deus abençoe você Deus abençoe a sua família toda Viu, Bel? Terceiro mistério Nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos E Nossa Senhora que estava ali no cenáculo Reunido com eles E eu vou rezar esse terceiro mistério Com a Iraci Maria Korman De Guabiruba, Santa Catarina Ah, eu conheço tanto Guabiruba Iraci, boa tarde Boa tarde, padre A sua bênção Deus abençoe a Iraci Seja bem-vinda para a gente rezar juntos Viu, Bel? Estou muito feliz em estar rezando com o Senhor E acompanho todos os dias Ah, que coisa boa Deus abençoe Muito obrigado Viu, Bel? Me conta, Iraci Para quem que nós vamos rezar? Sim, vamos rezar por mim Pela minha família toda Isso Em especial pela minha mãe Lúcia Isso Que no sábado completou 91 anos de idade Que beleza Olha E rezo também pelo povo guabirubense Isso E por todos que nos acompanham neste momento Com certeza Vamos rezar então assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Iraci, Deus abençoe muito você, viu? Deus abençoe todos aí em Guabiruba, tá bom? Um quarto mistério, nossa, até soltaram, um quarto mistério nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora, viu? E eu vou rezar com a Maria Lúcia da Silva Almeida, a Maria Lúcia da cidade de Madre Deus, Madre de Deus de Minas, Minas Gerais. Ô Maria Lúcia, boa tarde. Boa tarde, Pai do Areio, bença. Deus abençoe, você tá boa? Tudo bem, senhor? Graças a Deus tá tudo bem, Deus abençoe você, viu? Amém. Ô Maria Lúcia, me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar? Eu vou rezar pra minhas duas filhas, pros meus dois gerros, pra mim, pro meu marido, pro meu sobrinho, meus irmãos, minhas irmãs, pra meu coral Nossa Senhora de Lourdes, aqui de Madre Deus. Opa, que beleza, isso. Pro Padre Márcio, pro Senhor, pro meus vizinhos, meus primos e todos daqui de Madre de Deus. Vamos rezar. Meu sobrinho. Isso mesmo. Vamos rezar então assim, bem, com bastante fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Maria Lúcia, Deus abençoe, viu, Deus abençoe toda a sua família aí Olha no quinto mistério, ah não está atendendo, no quinto mistério nós vamos contemplar a coroação Cadê o negócio que me roda, a coroação, travou o computador A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra E eu vou rezar agora com a Maria Araceli Serpa, ela é da cidade de Xancherê, Santa Catarina Nós estamos ligando pra lá e não está atendendo o telefone, né Está sem sinal Oh meu Deus, que pena Mas vamos rezar, vamos tentando, vamos tentando, tá bom Se ela não rezar hoje, ela vai rezar amanhã então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Aqui Não conseguiu? Não conseguiu, né? Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Olha Nós tentamos rezar com a Maria Araceli Não conseguimos Mas ela vai rezar outro dia com a gente Tá bom? Olha aí gente Quero rezar hoje pelo Pelo Olha, pelo aniversário do Rodolfo Já falei, mas eu quero falar A Fafá Cavalcante, lá do Rio de Janeiro Ela tá perguntando se eu recebi o presente Eu vou mostrar o presente hoje, bem Hoje, na hora do Hora da Família Eu vou mostrar Mas recebi sim, viu Dia 14 era pra eu ter ido no Rio de Janeiro Só que não consegui Porque eu tava voltando de Ilhabela Não deu tempo de chegar no aeroporto Então, mas eu recebi sim, viu Bem, mas eu vou mostrar hoje na Hora da Família Olha gente A Ludmila Eu quero rezar pela Ludmila Fortunato da Silva E toda a família Lá de Governador Valadares Deus abençoe Rezo pela Maria Osana Lima Pela Andréia Toff de Pinho E os aniversários de quem? Do Rodolfo Zani Parabéns, mas de novo Nossa, meu saudade do Rodolfo Zani hoje Olha aqui, ó E hoje, 34 anos de casados De bodas de quê? De Canário 34 anos de casados Olha o que que é Pera aí Tique de pular o mato 34 anos de casados De Francisca Maia Gomes E o custódio Bodas de Oliveira Boas de Oliveira E hoje, 18 de outubro A filha Daiane faz 21 anos Eles são de Crateus no Ceará Vamos rezar assim, olha Oliveira, não Oliveira Oliveira é verdade Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos Degradados Os filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste vale De lágrimas Eia Pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Nos vouvei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito O fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que estejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Gente Hoje tem Hora da Família Três horas da tarde Eu vou estar com você aqui Então três horas da tarde A gente se encontra aqui novamente Deus abençoe você Seja mais esse dia todo Eleuvor a Virgem Maria Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém